Vai começar com o Doki Todos juntos vamos com o Doki Essa é a nossa turma Todos juntos vamos em frente É hora da aventura Redsbury, Inglaterra, lá vamos nós! Todos juntos vamos com o Doki Essa é a nossa turma É hora da aventura Vai ser de arrasar Vamos lá Legal Uau Outro pouso perfeito Nossa, esses caras recriaram super bem a Idade Média Olha que vestidos lindos Demais, arrasou Sem essa de lutar Eu quero é tocar Muito bem, meu jovem Você é um ótimo trovador e merece todo o louvor Eu também adorei cantar para um rei Legal! Olá, majestade Eu sou o Ser Doc Nós gostaríamos de participar de um duelo a cavalo, por favor Não, somente cavaleiros treinados podem passar pela porta dos cavaleiros Vocês me parecem plebeus A não ser por essa dama, claro Dá pra ver que você tem sangue real Qual é o seu nome? Essa é a Lady Anabella Essa é a Lady Anabella E você deve ser a dama de companhia dela Porque todo mundo é alguma coisa, mas não podemos ser cavaleiros Você é um rapaz persistente Eu acho que você merece uma chance Nesse pergaminho está o segredo de se tornar um nobre cavaleiro Eu vou deixá-lo nas mãos da bela Lady Anabella Agora, se vocês me dão licença, o rei tem um festival para dirigir Oh, é um pergaminho real Vai começar com dó aqui Aqui, no Discovery Kids Play